E aí gente, tudo bem? Bom, você já deve ter visto e se não viu, vai lá assistir o meu vídeo dos 5 produtos que eu não uso mais É óbvio que eu tenho muito mais produtos que eu não utilizo mas esse daqui merecia um vídeo só pra ele Eu tô falando do removedor Aliás, removedor não, eu tô falando da cera Aquela cera que você passa no seu laminado, no seu taco que é pra dar aquele brilho incrível Então fica comigo, eu sou Elisabeth Klupe Personal Organize Especialista em Limpeza Eu falo com causa de conhecimento É assim que se fala? Acho que é, né? Eu tenho um chão aqui que é laminado E eu por um bom tempo passei cera A primeira vez é lindo, fica incrível Só que a cera daqui a pouco, ela também perde um pouco do seu brilho Você começa a arrastar móvel pra limpar a casa que eu sei Vai arranhando, vai criando ranhuras E aí você fala o quê? Esse chão não tá bom, preciso passar cera E aí você passa cera sobre cera E o que que acontece? Cada vez mais você vai criando ranhuras ali De tanto que você vai arrastando móvel Ou até andando, sapato, qualquer coisa assim E aí sabe o que acontece? O que acontece é que você deixa pra curtir esse vídeo no final e esquece Então vai lá, ó, aperta aqui, ó Curtir, é rapidinho, não vai doer nada E vai ajudar a coleguinha aqui Apertou curtir? Ótimo Agora aproveita pra se inscrever aqui no YouTube Aqui a notificação, ó Vai lá, aperta, ativa pra você ficar por dentro dos próximos vídeos E aproveita pra me seguir nas outras redes sociais Porque lá eu tenho conteúdo diário Agora vamos continuar o nosso assunto E aí de tanto eu passar cera Chegou uma hora que o meu chão ficou assim Com umas ranhuras pretas E aí eu falava Gente, mas o chão não fica limpo Eu tô esfregando e não tá mais saindo a sujeira O que que eu passo no chão? E aí a gente começa a passar um monte de produto Que na verdade não adianta A única solução é usar um removedor de cera Gente, isso dá um trabalho danado Você vai encontrar isso em lojas de produtos de limpeza Aqui no Rio a gente tem também a Leroy Merlin Essas lojas assim de utilidades pra casa que vendem produtos Entra lá e pega qualquer um Removedor de cera, tá valendo E você vai fazer no seu chão Mas olha, eu vou te falar É um trabalho manual Não tem nada do que você possa fazer pra melhorar Quando você tem uma cera um pouco mais recente, eu diria assim Você consegue fazer com suporte de fibras E uma fibra mais pra área pesada Quando não, você tem que sentar ali, ó Seu popô no chão e esfregar É um trabalho manual Você não pode deixar secar É pra sua cera São uns minutinhos, minutinhos mesmo Tipo 2, 3 minutinhos Pra ela amaciar, amolecer Amaciar não, né? Carne, né? Pra ela amolecer E aí você esfrega e seca Tem que ser assim Então não adianta você passar, por exemplo Numa sala inteira Porque ela vai secar E depois que ela seca Fica pior ainda pra tirar É assim, olha É pedacinho por pedacinho mesmo Bem pequenininho Passou, amoleceu Esfregou, tirou com pano Aí, mesma coisa Enquanto tá agindo Você vai sempre fazendo de pedaços em pedaços É a única forma E não adianta Depois que você teve esse trabalhão todo Você pegar e passar uma cera de novo Por que que você vai passar cera de novo? Porque você vai olhar pro seu chão E vai ver que ele tá sem brilho É isso que acontece Depois que a gente passa o removedor Então se eu puder te dar uma dica nessa vida Se você estiver aí me ouvindo Não use cera Cera, seja pro taco, pro porcelanato É só no primeiro momento E se o chão já estiver horroroso Pior ainda É passar o removedor Usar coisas neutras, na verdade E a única forma do seu chão ficar muito bacana Muito bonito É se você puder fazer um sinteco nele Mas depois que fizer sinteco Não adianta fazer cera Passar cera de novo não, tá? É sinteco E aí fica sempre no sinteco Entendeu? Porque eu não gosto de cera É isso Essas ceras aí de mercado principalmente Isso não adianta em nada Agora Será que você conhece alguém que tem esse chão assim? Que passa cera, cera, cera E não sabe mais o que faz? Então já pega esse vídeo Compartilha Coloca lá nos seus grupos de WhatsApp Impossível que você não tenha um grupinho de WhatsApp Ajuda a divulgar esse vídeo Agora Já sabe, né? Fica aqui com esses outros vídeos Faz uma pipoquinha Vai assistindo Porque o que não falta é dica aqui no canal